Vai minha filha, a TNT Deu! Muito bem, é isso aí, mostra pra ele quem é o rei da dinamite O rei da destruição No caso, a rainha, né? Vai Coitada Acorda, Magnus, a gente tem um plano Poxa A destruidora E Jesse wins Isso aí Clica Poxa Não é isso aí Poxa 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 Quem gosta de explosões? Poxa 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 isso não é bom o bicho cara olha lá holy crap oh meu deus o que é para fazer caraca Stop eating my kinder! Magnus, come on! No regret messing with Boomtown! Go! Love water? Okay, just a little farther! Wow! Someone really went bonkers with the defenses, huh? Who goes there? Quem está aí? Oh! Is that you? Healy, você destruiu tudo isso? Você construiu tudo isso? Nice! Ficou bacana, né? Ah, Petra! Ah, Ruben ficou feliz! Cadê a amiga deles? Não acredito que ele nos encontrou. Estou tão feliz que esteja bem. Não acredito que ele nos encontrou. Estou feliz que você está bem. Você me tirou de caixas da Witherstorm, e eu saquei e saquei e saquei e saquei para o templo. Se você não me salvou, eu te dou tudo, Jesse. Eu só me agradeço que eu ouvi que Gabriel te disse onde irá. É só que eu ouvi que Gabriel te disse onde irá. É só que Gabriel te saquei, também? Você viu? É só que você me salvou, mas a Witherstorm deixou quase nada de trás. Tudo, todo mundo, foi apenas desculpa. Até que Gabriel te saquei. Ah, não! Como assim? Ela foi sozinha buscar a Elegard. A Elegard é engenheira. Isso é um problema? Por que será que eles se separaram? O que será que aconteceu? Eu vou descobrir o que está acontecendo. Bom, você fez isso. Meu, que estranho isso. Pensei que eles fossem amigos. Vamos tentar jogar isso legal. Então, quem você agora? E por que você trouxe ele com você? Estamos reunindo a Ordem da Pedra. Reunindo a Ordem da Pedra. Foi um pouco louco, na verdade. Eu fui para Redstonia e existem todos esses incrédulos engenheiros e inventores. Foi um pouco intimidade, na verdade. Mas Elagard me fez ser protégé. Bem, assistente, por agora. Eu quero dizer, depois o que aconteceu. Eu sei, eu desculpe. Redstonia? É como uma cidade dedicada a nada mas engenharia e inventação. É incrível. E eu estava bem fora da minha língua. Ela pode ter, bem, me enganxado. Um pouco. Sim. Mas depois que eu peguei a meu caso, ela concordou me levar para as assistência e voltar para ajudar. Não é ruim, certo? Hooray! É Elie. E aqui eu estava, apenas começando a me divertir. de mim mesmo. Olá, Magnus. Sua voz é exatamente tão agradável como eu lembro. Que é, dizer, não é todo. Oh, meus sentimentos. É isso mesmo que você vai usar para salvar o mundo? Por que? Você aqui para me dizer como fazer melhor? Oh, eu nunca ia imaginar de fazer isso. Como você, eu realmente faço coisas em vez de apenas falar sobre elas. Ei, é Elagard que você está falando. Dê-nos um respeito. Wow, que fora disso, Olivia? Magnus, relaxa. Xiii. Magnus se lembrará disso. Xiii. Magnus, se lembrará disso. Xiii. 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 Parem de brigar, precisamos de muito poder de fogo. Parem de brigar. Xiii. Não podemos fazer um pouco, então o que vamos fazer? Se vocês fossem heróis. Então o que vamos fazer? Xiii. Xiii. Você sabe que eu odeio quando você briga sobre você e Soren's little brainy club. Não estou briga. Xiii. Acho que eu tenho uma ideia, que vocês fossem heróis. Xiii. O que você está falando? O que a Soren teve? A Soren teve uma tipo de super TNT. Mais e mais explosiva do que qualquer coisa do mundo. Super dinamite. Bomba. É que perfeito Você sabe onde ele guardava? Cadê o amuleto? Pior que o amuleto não mostrava o Soren Ele não estava no mapa Ixi, agora lá vai Tem que conversar com a galera Só isso? Você está bem? Nós podemos falar sobre isso depois Vamos só fazer esse mapa Olá, Eligard Você disse que você sabia como ativar o mapa? Estou muito curiosa de ver Eu nunca vi o mapa de novo Acho que está todo mundo meio desanimado Você está indo muito bem O Petro parece bem Você é bom Tenha calma Hora de ativar este mapa E o amuleto? Cadê? O amuleto estava com... A última vez o amuleto estava com o Axel Tá, mas tem que ativar aquelas alavancas lá Certo? Então, bora nas alavancas Dá licença Dá licença Olha lá Olha lá Ele não está tão longe Qual o problema? Então vamos Ele nos ajudará Então vamos Olha Gabriel Azul Azul É o Ivor? Não Mas o Gabriel não era azul, gente É o Ivor 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 Vamos agora, hein? Vamos e agora Ou esperar até amanhã? Vamos agora Vamos agora Cara, eu jurava que a Azul Era Do Gabriel Você está me zoando? É, eu jurava Só faço o meu melhor Só faço o meu melhor Ela é incrível Você deve deixá-la nervosa Ai, ela é incrível Eu gosto dela Boa pergunta É porque a gente É porque a gente precisava Da força Do Magnus E a gente não conhece a destruição Tá, minha filha Tá, minha filha Vixi Vamos bater Os monstros agora É isso aí Bora lutar Vamos lá Ai, meu Deus Esse carinha aqui Esse aqui Vamos lá Porrada Porrada Ah, fi Tá meio zoado Isso aqui Foi Vai ser 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 Mano, eu esqueci Cadinho do Ruben E a nossa aventura Continua no próximo vídeo Não se esqueçam De deixar aquele like maroto Fazer comentários E compartilhar o vídeo Nas redes sociais Um super beijo Pra vocês E até Um super beijo Um super beijo